Quero fechar o vídeo para falar sobre Rodrigo Muniz, o mais antigo desejo dessa atual diretoria do Atlético. Tacante de 22 anos de idade, que já passou pelo Flamengo e atua pelo Fulham. Fui conversar com uma pessoa muito próxima ao Muniz para saber quais as chances reais dele ser contratado para a próxima temporada. E a pessoa contou que o Muniz está se recuperando de um estiramento no ligamento do joelho. Não havia necessidade de uma intervenção cirúrgica, houve a possibilidade da recuperação sem intervenção e ele precisaria de 4 a 6 semanas, seu último jogo, no comecinho desse mês inclusive marcou gol contra o Ipswich Town na vitória por 3 a 1 do time dele em jogo da Copa. A tendência é que o Rodrigo Muniz volte nas primeiras semanas de dezembro, já está quase recuperado. E voltar ao Brasil, esse retorno ao futebol brasileiro, nesse momento só vai acontecer para ele se a proposta e o projeto do clube que o contratar for muito acima das expectativas. Essa pessoa com quem conversava disse o seguinte, o cara está morando em Londres, super adaptado, falando inglês fluente, tendo seus minutos na atual temporada, são 8 jogos e um gol marcado. O gol inclusive deu muita confiança, o gol foi marcado no dia 1º de novembro. O gol deu muita confiança de que a coisa pode engrenar, enfim. A ideia do Muniz é continuar na Europa, especialmente porque ele está na Premier League e o campeonato mais importante do mundo. Então o Atlético vai precisar de uma baita proposta para convencê-lo a voltar. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Atlético nunca conseguiu um acordo com o Fulham. O time inglês pede 8 milhões de euros. Por 80% dos direitos econômicos, por 100% dos direitos econômicos, o Galo chegou a no máximo 3 milhões e meio de euros por 50%. Há uma diferença grande entre as partes e estou com dificuldade em ver essa possibilidade de negociação avançada.